Salve, minha tropinha! Tudo bom com vocês? Zalek aqui trazendo mais um vídeo para o canal. Se você é novo aqui, doidão, já chega se inscrevendo aí. Tá que esse vídeo tá muito insano. Minha tropa, baixei aí o Stubble Guys lá da Steam, tropa. É isso mesmo. Fiquei muito curioso aí, mano. Curioso para jogar esse jogo. E acabei comprando o jogo, tropa. É, doutor. E, cara, junto com... Quando a gente compra o jogo lá na Steam, né? Bem junto com o passe aí. A gente vai estar aqui personalizando o jogo, né? E também tá coletando algumas coisas do passe aí. Então fica nesse vídeo até o final aí. E já deixa aquele likezão aí, doidão. Ave Maria, doidão! Bora lá, então. Ó, coisa boa. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, mano. Vamos estar olhando aqui. Acho que eu vou estar mudando a cor desse boneco, tropa. Vou deixar a cor dele. A minha cor, cara. Eu sou branco, moreno, sou pardo. Eu acho que eu sou pardo, tropa. Eu vou deixar a pardo mesmo, hein? E vamos estar trocando aqui também o nick dele, tá? É, vamos estar colocando o meu nick aqui do canal. O nome do Alec aí, né? Claro. Alec YT, cara. Eu devo colocar Alec YT? Devo, né, tropa? Então, vou fazer isso junto com vocês, cara. A gente vai estar personalizando tudo aqui, tá? Junto com vocês aí, cara. Então, mano, esquece de deixar o likezão e não, hein, doidão. Bora lá, então, tropa. Já personalizei o nick aí. E agora, a gente vai estar olhando aqui o passe, mano. Eu joguei poucas partidas, né? Porque eu sou novato aí no jogo, né? Claro. Mas vou jogar muitas partidas, com certeza. Porque o jogo é muito top, muito bom. Então, meu parceiro, bora lá, tropa. Bora coletar aqui. Ave Maria, doido. Bora lá, então. Vamos começar aqui. Visual aleatório. Épico ou melhor? Bora ver. Será que o Alec YT tem sorte, meu parceiro? Será que o homem tem a sorte? Olha o leãozinho aí, minha tropa. Ai! Leãozinho. Ave Maria. E o homem é... Que isso, doutor? Já cheguei com. Já cheguei pegando logo o leão aí, meu parceiro. Coletar aqui 100 gemas. Fiquei rico, tropa. Já cheguei no jogo ficando rico. Tá que legal, né, meu parceiro? Bora lá, então. Peguei logo o fazendeiro aí, né? É o fazendeiro? Essa é o fazendeiro, né, tropa? O que mais, mano? Bora ver aqui. Hum! Animação de provocação. Eu gosto de provocar comigo mesmo, mano. Pera aí. Hum! Peguei. Provocação de animação. O que mais? E agora, tropa? Hum! Mano, agora eu acho que eu tenho que jogar. Ah, mais 150 gemas aqui, tropa. Caraca, mané. Hum, minha tropa. Então, meu parceiro, o homem... É, o homem conseguiu pegar algumas coisinhas aí, tropa. Consegui pegar um leãozinho aí. O leão é lendário? Eita, eu já cheguei pegando logo uma skin lendária? Ave Maria, dude. Já vou usar aqui, né, deixar equipar aqui a skin. Deixar ela da hora aí já no jogo já, pra gente estar jogando. Cara, vou deixar essa cor mesmo, tropa. E cadê o emote, mano? O emote não, né, tropa? Animação. Ah, é aqui. Caraca, mané. Pronto, tropa? Muito bom, cara. Gostei, mano. E, família, eu ainda sou novo nesse jogo, tá? Com certeza vou estar trazendo mais gameplays aqui pra vocês de Estabogais. Tá, tropa? Então, nesse vídeo aqui, mano, é só isso mesmo, tropa. Comenta aqui nesse vídeo se você tá jogando esse jogo, se você gosta, né, de estar jogando esse jogo. E também deixa aí, eu acho que é o seu ID, né? Eu não sei o que que é, tropa. A gente tá jogando junto aí também, meu parceiro. É, com certeza, tropa. Vai ser um prazer estar jogando junto com vocês aí, cara. Tá? Deixa aí, mano, nos comentários aí, né? Se eu deixei de pegar alguma coisa. Dá aquela moral pro Alec aí, que eu sou novato, né, tropa? Quando a gente é novato em alguma coisa, a gente tem que aprender, cara. Então é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo, doidão. Tamo junto. Deixa o likezão aí, hein? Hahaha.